O que você fez fora desse país? É mesmo, ele disse, salve. Ah, virei stripper, né? Ah, mentira. Sério? Rabilhosa. Você tá falando sério? Não. Ah, cara. Eu queria muito que fosse verdade. Mano, vem umas histórias muito loucas. Eu já tava me preparando aqui que eu ia rir. Eu ia falar, mano, debocas de zoneteiro. Caralho, ela deve ter enganado muito o velho, mano. Nossa, eu achei que eu ia rir muito agora. Parça.